Outro parâmetro fundamental na análise, vocês já perceberam pelo que a gente vem falando até aqui, é o ângulo de ataque. O ângulo de ataque é definido como ângulo formado pela linha de corda e a direção do vento relativo. Se eu estou voando numa atmosfera calma, essa direção do vento relativo se confunde com a minha própria direção de trajetória, ok? Então essa é a definição de ângulo de ataque. Existe um outro ângulo a ser considerado, que é o chamado ângulo de incidência. Eu posso estar voando com a aeronave numa trajetória, ok? Mas a corda da minha asa não é paralela à linha de voo da aeronave. Normalmente a linha de voo da aeronave a gente costuma chamar de eixo longitudinal da aeronave. Dependendo da geometria do avião, geometricamente eu poderia pensar na direção desse eixo em função de, por exemplo, um segmento de reta que passasse do cone de cauda pelo nariz da aeronave. Em algumas aeronaves isso é um pouco diferente. Não é muito fácil de ser, inclusive, calculado a linha de voo. Eventualmente a gente recorre a um ensaio em túnel para ver o ângulo em que realmente eu posso considerar que seria a linha de voo normal do meu avião, ok? Mas vamos tratar aqui como se fosse o eixo longitudinal. Então, em relação a esse eixo longitudinal, não necessariamente a corda é paralela a ele. Eu posso fabricar uma aeronave em que essa é a direção do meu eixo longitudinal, ou da minha linha de voo, e colocar a corda do meu perfil com o ângulo em relação a ela. Isso é o que eu chamo de ângulo de incidência, ok? Então, isso significa dizer o seguinte, que quando eu estou voando com o avião nivelado, não necessariamente o ângulo da minha corda é nulo com relação ao eixo longitudinal. Eu tenho uma incidência, ok? Que tem que ser considerada para que eu defina o ângulo de ataque, ok? Então, o meu ângulo de ataque, ele só pode ser considerado como exatamente o ângulo que eu teria em relação à direção do voo se não houver incidência na fixação da minha asa à fuselagem, ok? A gente usa esse recurso de manter incidências na asa ou mesmo na empenagem horizontal, em função de ganhos de rendimento ou de alguma característica de voo que beneficie o meu projeto, ok? Bom, eu posso ter um ângulo de subida, aliás, coloquei que ângulo de subida poderia ser ângulo de descida também, né? Talvez o melhor fosse chamar de ângulo de atitude. Esse ângulo tem a ver com a direção que a trajetória do meu voo tem em relação à linha do horizonte, a uma linha horizontal, ok? Então, se eu quiser saber quanto eu estou subindo em relação à linha do horizonte, né? Eu posso definir através do ângulo de subida, que é diferente do ângulo de arfagem, o ângulo de pitch, ok? No caso, quando eu falo de ângulo de arfagem, eu estou me referindo ao ângulo, né? Que existe entre a linha do horizonte, né? A linha horizontal e o meu, a minha linha de voo, ok? A gente vai ver logo à frente uma figura. E aí E aí